Ontem a França, pela estreia da Eurocopa, venceu a Áustria por 1 a 0 e o lance que chamou a atenção de todos foi de Kylian Mbappé, que quebrou o nariz após um choque com o zagueiro Danso. Inicialmente se imaginava que ele iria passar por uma operação e acabar perdendo o torneio, ou pelo menos boa parte dele. Porém, a seleção francesa avisou através de um comunicado que o atacante continuará recebendo tratamento normalmente e não será operado agora. Ele utilizará uma máscara na região e assim continuará jogando a Euro normalmente. Inclusive, é esperado que ele já esteja em campo contra a Holanda na sexta-feira pela segunda rodada da fase de grupos. É, meus amigos, que choque foi esse do Mbappé com o zagueiro Danso, né? Ele foi cabecear e o nariz dele ficou amassado ali no ombro do jogador austríaco. O Mbappé, depois de tudo isso, foi às redes sociais dar aquela brincada e perguntou, alguém tem alguma ideia de máscaras? E, obviamente, a máscara da Tartaruga Ninja apareceu ali bombando nos comentários, né? Mbappé, aparece com uma máscara dessa aí no jogo controlando-a que com certeza ia ser uma coisa de louco, né? Óbvio que não dá pra fazer isso, né, gente? Mas dá pra bolar alguma coisa parecida? Não sei se tem alguma ideia aí pra máscara para o Mbappé usar a Tartaruga Ninja. Ai, 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 o nariz do Mbappé, meu amigo, ficou amassado. Mas, pelo menos aí de acordo com a seleção francesa, ele vai continuar jogando normalmente. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora falar sobre Cruzeiro, que pode aí ter um problema na FIFA por conta de Caio Jorge. Vou te falar sobre Felipe Coutinho, que interessa a outros dois times cariocas. O Chelsea levou um balão aí do Wolverhampton por conta de Pedro Lima. Manuel Neuer voltou aí a falar sobre titularidade na seleção alemã. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem o Cruzeiro oficializou a compra de Matheus Pereira junto ao time do Alilau. E seu vínculo vai até dezembro de 2026. Os detalhes do acordo com o jogador já tinham sido fechados nas últimas semanas. E restava apenas a assinatura do contrato para o anúncio oficial. O valor pago ao time saudita será de 30 milhões de reais, sendo uma parte à vista e outra parcelada. Continuando sobre o Cruzeiro, o Santos notificou judicialmente a Raposa e também a Juventus por conta da transferência de Caio Jorge. O time da Vila Belmiro afirma que tinha preferência de compra pelo atacante e não foi consultado em nenhum momento se queria ou não fazer oferta para recomprá-lo. Inclusive, isso daí pode acabar parando na FIFA, galera. Então, o Santos fala que sim, ainda tinha preferência de compra. Lembrando aqui, quando ele foi anunciado pelo Cruzeiro, né? Tinha sido informado por vários meios de imprensa que essa preferência de compra do Santos já tinha aí acabado, né? Tinha passado o período e por isso que o clube não tinha sido consultado. Porém, o Santos agora está falando diferente e vamos ver como é que vai terminar essa história. O Vasco ainda não conseguiu concretizar a contratação de Filipe Coutinho e dois rivais cariocas estão de olho na situação. O Portal G informou que Botafogo já demonstrou interesse no meio campista e, inclusive, já teve conversas iniciais com ele. Outro de olho é o Fluminense, porém, o time de Fernando Diniz não conversou com o jogador ainda. Ambos os times sabem que a preferência de Coutinho é realmente voltar a São Januário, por isso que uma proposta somente será feita ao jogador caso seu retorno ao Vasco não se concretize. Lembrando vocês que Filipe Coutinho está pedindo ao Vasco um time bem competitivo para assinar contrato e, por isso, ele quer os retornos de Alex Teixeira e também do Volante Souza. O Vasco, segundo o presidente Pedrinho, está otimista em relação à negociação por Filipe Coutinho e acredita que essas exigências que ele fez não serão um impasse. Então, realmente, Coutinho já tem negociações bem avançadas com o Cruz Maltino, porém, nada assinado. Ele quer um time competitivo para poder realmente colocar a caneta no papel. Vamos ver se o Vasco vai conseguir trazer de volta o Souza e também o Alex Teixeira que foram pedidos pelo Filipe Coutinho. Fluminense e Botafogo seguem de olho, só marinando a situação ali, esperando, né? E se der algum problema, aí uma proposta deve ser apresentada, tá bom? Vamos ver como é que vai terminar toda essa história do Filipe Coutinho. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui, sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Na Alemanha, segue o debate sobre quem deveria ser o goleiro titular da seleção, Manuel Neuer ou Marc-André Ter Stegen. No amistoso contra a Grécia uns dias antes da Euro, Neuer falhou e assim os gregos marcaram um gol. Por isso, ele foi muito criticado nas redes sociais, principalmente por quem defende Ter Stegen como titular. Ontem, em coletiva prévia à segunda partida da Alemanha pela Euro, Neuer comentou sobre o assunto ao falar o seguinte, Eu não leio nada sobre as críticas, sempre fiz isso. Eu acompanho a análise das pessoas que comandam a seleção. Discutimos tudo e olhamos as imagens. É importante que eu e o Ter Stegen estejamos unidos. Independente de quem é titular, discussões sobre a posição não irá nos ajudar. Temos que trabalhar juntos. É, meus amigos, o velho debate, né? Ter Stegen merece seu titular, Manuel Neuer merece. O que vocês acham? Cada um tem uma opinião, né? Mas a verdade é que a seleção alemã tem dois baita goleiros, né? Dois aí dos melhores do mundo quando você fala sobre a posição. Então tem muita gente que defende o Ter Stegen e muita gente também que defende o Manuel Neuer. O Julian Eggelsmann já falou que pra ele o titular é o Manuel Neuer, independente aí do que tá acontecendo, de falha e outra coisa a mais. Pra ter que colocar o Ter Stegen como titular absoluto, o Neuer teria que falhar muito, o Neuer teria que tá muito mal no gol pra acontecer isso, tá? E agora eu quero saber a tua opinião. Você está de qual lado? Você defende o Ter Stegen como titular da seleção alemã? Ou então o Manuel Neuer? Comenta aí. O Chelsea levou um baita balão do Wolverhampton por Pedro Lima. Lembrando que na semana passada já tinha sido divulgado que ele tinha um acordo para ser jogador dos Blues. Porém ontem o Sport anunciou em suas redes sociais que tem um acordo para vender o jogador para o Wolverhampton. E segundo a Sky Sports, o Sport receberá cerca de 10 milhões de euros pelo jogador. Pedro Lima completará 18 anos no dia 1º de julho, que é quando ele deve passar pelos exames médicos do Wolves. E aí se for aprovado, irá assinar o seu contrato. Por enquanto, a equipe da Ilha do Retiro evita compartilhar detalhes do acordo e só deve fazer algo sobre isso quando tudo estiver 100% concluído. Que balão que o Wolverhampton tá dando no Chelsea, hein? Lembrando que o acordo com os Blues, né? Era para ele ser vendido para lá, porém ser emprestado para o Strasbourg da França até conseguir aquela pontuação, né? Para poder jogar lá a Premier League. Então isso daí não vai mais acontecer e agora ele vai para o Wolverhampton. E inclusive eu acho particularmente, tá? Que vai ser melhor para o Pedro Lima. Eu acredito que lá no Wolves ele terá mais oportunidades para poder agarrar a sua vaga, né? Para conquistar o seu espaço. E eu acho muito benéfico quando um jogador não vai direto para algum gigante europeu, porque muitas vezes chega lá e acaba se frustrando, acaba sendo emprestado, acaba não sendo utilizado. Eu acho sinceramente que o Pedro Lima ir para o Wolves do que ir para o Chelsea inicialmente é uma ótima. O Tottenham foi atrás da contratação de Ivan Tunes junto ao Brentford. Inclusive o portal Football Transfers informou que ontem eles já teriam chego a um acordo verbal com o jogador a respeito dos termos pessoais, bônus, salário e tempo de contrato. Os Spurs então já apresentaram uma oferta de 47 milhões de euros à equipe do Brentford. Porém, hoje de manhã ela já foi recusada, já que inicialmente o clube pedia quase 80 milhões. Ivan Tunes possui contrato apenas por mais um ano, ou seja, em janeiro ele já poderá sair de graça. E isso deve fazer com que seu clube abaixe a pedida por ele. A publicação fala que os Spurs estudam agora aumentar essa proposta inicial e ele pode acabar sendo vendido por algo perto dos 60 milhões de euros. O Ivan Tunes quer uma mudança do Brentford, acredita que é a oportunidade dele agora de jogar em algum time grande lá da Premier League, né? Em um time do Big Six. E aí vamos ver o que é que vai acontecer. Como eu falei para vocês, ele tem contrato apenas até junho de 2025. Ou seja, se o Brentford não vendê-lo nessa janela, corre sério risco de perdê-lo gratuitamente em janeiro. Acredito que eles não querem isso de jeito nenhum, né? Então, tudo indica que ele deve ser vendido nessa janela. A ideia lá no começo, há um tempo atrás, era receber pelo menos 100 milhões pelo Ivan Tunes. Agora eles abaixaram para 80 milhões, mas está vendo que ninguém vai oferecer esse valor também. E de acordo com o Football Transfers, eles podem acabar aceitando, né? 60 milhões. Vamos ver se realmente o Tottenham vai subir essa primeira proposta que já foi recusada e vai conseguir trazer o Ivan Tunes para ser o novo atacante do clube. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.